Mas aí, olhem só, volta a questão que foi falada, a questão do RDC-ARG ser só de permanente. Ele nasceu com essa ideia porque o permanente, nós tínhamos um problema sério, sem uma solução para documentos digitais, sendo que a gente ia em eventos da área que o próprio ICA tinha um referencial de que a preservação de longo prazo de documentos digitais era 5 anos. O prazo máximo de garantia, segurança dos documentos digitais era 5 anos, isso antes do modelo. Com o modelo, eu tenho cientificamente falando a garantia de preservar esse tempo pelo tempo que for necessário. Desde que eu obedeço o modelo. Obedecendo o modelo, eu consegui chegar na preservação permanente. E aí, eu não posso mais falar cientificamente que o documento digital é inseguro. Não, isso acabou. Isso podia falar antes do modelo. Agora, documento digital, sim, é seguro. Sim, é confiável. Sim, é possível de mantê-lo autêntico. Sim, é possível de mantê-lo preservável ao longo do tempo. Mudou formato? É o RDC-ARC que vai se responsabilizar de atualizar formato. Antes, a gente atualizava formato fora do RDC-ARC.